Bem, meu nome é Marlos Maciel, vivo em Salvador, na Bahia, especificamente de um bairro chamado Fazenda Cruz, que é um bairro periférico da cidade de Salvador. E na verdade, participar desse evento tem sido para mim que trabalho no projeto chamado Projeto Casa Brasil, um projeto de inclusão digital, onde cada um, no espaço do Brasil, existe um espaço de metade selvagem, de estúdio multimídia, de telecentro, sala de leitura e auditório. Então, esse evento tem uma gama dessas atividades que está me proporcionando, está assimilando o máximo para poder estar replicando essas ideias em cada um dos espaços desse projeto. Então, as palestras na área de inclusão digital, as palestras na área de desenvolvimentos, elas estão realmente dando diversas variedades de opções para cada pessoa, cada participante. Então, na minha área, especificamente, na área de inclusão digital, eu estou realmente adorando, não estou podendo assimilar o máximo. Já estou até pensando em desenvolver projetos novos, dentro do meu projeto, ao qual eu trabalho. Estou adorando também as máquinas, o pessoal que está desenvolvendo, os estandes, que está realmente dando uma opção muito grande, não só da pessoa passivamente, mas assim, ativamente entrar, ver como é que se fala, desenvolver até dentro dessas atividades. Então, assim, o evento, para mim, está maravilhoso e tenho certeza que saindo daqui não é o mesmo marco, tipo, é um marco com várias ideias, com vários objetivos, com outros projetos. Tudo isso, realmente, é esse projeto, aqui os espaços, aqui os espaços, aqui os espaços, eu adoro.